Segundo Sol, último capítulo. Laureta e Carola querem se vingar de Luzia e da família Falcão. O que a gente vai fazer agora? Mas qual será a armadilha que as duas estão preparando? O que é que você tá fazendo aqui, sozinha, como o Neto? Tá com medo de mim? Tá. Hoje, último capítulo de Segundo Sol. E segunda, estreia a nova novela das nove, O Sétimo Guardião.